Quando o sol chegar, venha me encontrar Passa Joe, passa Joe, passa Joe, passa Joe bravo na chefe Outra renda, é uma raça, conta a atteção Passa Joe, passa Joe, passa Joe bravo na chefe Propagón Pirambi, Propagón Pirambi Mas manda o M&M Me chica, me chica, me chica Toca essa xereca, as pilha é do que Passa jo, passa jo, cana xereca Passa jo, passa jo, cana xereca Passa jo, passa jo, cana xereca Quando o céu chegar, nem eu nem vou dar Quanto o céu chegar, nem eu não vou dar Tá maradinho, tá maradinho, tá maradinho Tá maradinho, tá maradinho, tá maradinho Passa Jo, passa Joana Topa do pirabi 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 Mais uma da meme Aham, toca essa xereca, as pedra é a do que Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca, as pedra é a do que Passa jogando a xereca, as pedra é a do que